Príncipe dos Grãos, a sua casa de produtos naturais pertinho de você. E o Márcio Garcia tem um recado pra sua saúde. Alô, você que é do Rio de Janeiro, capital, tem uma novidade bacana pra você. A partir de agora, você encontra uma vasta linha de produtos Catiguar aqui no Príncipe dos Grãos. E Catiguar é aquilo, né? Se você já conhece, já sabe como é bom e como faz bem a sua saúde. Mas se por acaso você ainda não conhece, vem bater um papo com o Alexandre, Ele vai te apresentar. Catiguar, invista na sua saúde. Venha nos visitar. Rua Noêmia Nunes 330, Olaria. Entregamos em domicílio, consulte a sua região. Ah, estamos no iFood, Príncipe dos Grãos, por refeições saborosas e uma alimentação mais saudável.